Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam cidades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza, cara. Vamos falar sobre aquele tema que o pessoal adora ouvir. Nós já falamos bastante há muito tempo, já há quase 200 episódios falando dele. Desse mundão, velho, para aquele lado está indo, né? Vou chamar o nosso convidado aqui, vou dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Tavi Costa. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Tavi. Obrigado. Já vou apresentar o Tavi para quem não o conhece. Mas antes disso, Fux, vamos para os nossos recadinhos, né? Únicos e iniciais. Muito bem, pessoal. No episódio de hoje com o Tavi, olha que aula. Aula macroeconômica, né, Júlio? Falamos de tudo e mais um pouco. Tem uns timestamps aí para vocês olharem nos episódios. Mas, em resumo, falamos de como é que está a economia global. E o Tavi falou uma coisa que a gente, olha, até brinquei na hora, a gente nunca ouve no podcast, que é uma perspectiva positiva para o Brasil nesse caos macroeconômico global. Portanto, se você está no Brasil e quer empreender para sair da CLT, utiliza a DBI Contabilidade, a nossa parceira Contabilidade do Tapa, que dá quatro meses de isenção de honorários para quem é ouvinte do Tapa. Tem que falar que é ouvinte do Tapa. E também a abertura da empresa de forma gratuita. Eles sabem como é que funciona o sistema brasileiro e você precisa de um contador para abrir uma empresa. Então, vá no anexo do Simples, mais adequado, utilize a DBI Contabilidade. Para entrar em contato com a DBI, é só entrar no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, TapaDomaisVisível.br barra DBI. Entre em contato com os caras e faça uma gestão top da sua firma. Pessoal, avalie o nosso programa, por favor, no Spotify, no Apple Podcasts. Mesmo que seja uma avaliação crítica, vá lá, avalie. A gente agradece. Isso melhora a gente no ranqueamento contra os outros podcasts. Fora isso, próximo livro, né, Júlio? Qual é o próximo livro que o pessoal tem que estar lendo? O meu está ali atrás. Está sendo... O meu está no Kindle. É o Otimista Racional, do Matt Ridley. O livro que o Narlok tanto indica. Estamos lendo ele. Está muito bacana. Eu ainda não cheguei no meio. Mas está muito bacana o livro. Baita dica mesmo. Então, comprem o livro para poder ouvir o episódio sobre esse livro, já tendo ele na ponta da mídia e poder criticar também a gente. É isso aí. Mandar perguntas. Você é patrão, né? Quem é patrão. Como é que vira patrão e apoiador, Júlio? Patrão tem que entrar no nosso apoia-se-apoia.se-barra-taba-da-mão-invisível. Faça um apoio para entrar no nosso Discord, lá onde a gente sai conversando durante a semana. Ou então, faça um apoio um pouquinho maior, 20 pila por mês, para ser patrão e poder fazer perguntas para os nossos convidados. E tem meta nova no apoia-se. Para quem quer nos apoiar, a gente tem três metas em funcionamento, aguardando os pilas, que é o dinheiro aqui no Rio Grande do Sul, de vocês. Três e duzentos playlists de músicas no Spotify, quatro e duzentos por mês. Isso é o faturamento por mês dentro do apoia-se para o Tapa, para a gente poder contratar a gente e crescer. E com quatro e duzentos por mês, a gente vai publicar um episódio a mais a cada dois meses. Com cinco e duzentos, um episódio a mais por mês. Então, a gente está aí dando a oportunidade de vocês aumentarem a quantidade de episódios do Tapa. Está com vocês a bola. Se vocês não fizerem, não vai ter. Para que ajudar o Tapa, né? É para ajudar a gente a construir um país mais próspero, mais livre. A gente quer espalhar o máximo possível. Então, nos ajude, nos colabore. Mas se não tem os pila aí para ser o nosso apoiador, ao menos divulgue o Tapa aí. Passa o link nos seus grupos aí. Passa naquele grupo que tem aquele amigo esquerdista aqui. O pessoal do Tapa respondeu a sua pergunta. Amigo estatista. Estatista, é. Também manda para o direitista, manda para o bolsonarista. O pessoal do Tapa falou isso aqui. Está falando, não faz sentido. E aí o Júlio e o Fux explicaram isso aqui. Ou o convidado, provavelmente, explicou bem melhor do que o nosso. Ou postem no Instagram também os nossos episódios, a nossa arroba. Isso ajuda bastante. Isso aí. Pessoal, show notes com os links da conversa, as dicas de livro do Tavi vão estar no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. Em episódios, lá vai estar todos os links da Amazon, que cada vez que vocês compram, utilizando um link da Amazon nossa, a gente ganha um rebatezinho. Também ajuda com as nossas contas, é outra maneira de ajudar. Fora isso, tem o canal de WhatsApp, a livraria com indicações de livros. Tudo isso, mais um pouco. Além da possibilidade de inscrever o seu e-mail para receber novidades do Tapa. Tudo isso está no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. A gente não manda muito e-mail, tá, pessoal? Pode cadastrar o seu e-mail, que a gente manda esporadicamente, quando tem alguma novidade, a gente manda. Então, assim, não é aquele e-mail que vai ser um spam, vai receber várias vezes por semana. Não, de vez em quando a gente manda alguma coisa. É isso aí. Pode cadastrar de boa, que a gente cuida com cuidado. A gente trata com cuidado. Isso aí. Pessoal, vamos para o podcast, tem bastante conteúdo, né, Júlio? Deixa eu apresentar o Tavi aqui, talvez o pessoal que não é da parte que acompanha mercado financeiro e tudo mais, nunca ouviu falar no Tavi. Quem acompanha mercado financeiro e não conhece o Tavi está fazendo errado, completamente errado, porque o Tavi, eu que gosto de gráfico e número e escambau, o Tavi, eu acho que é diariamente que tu publica gráficos ali, Tavi? Ah, eu tento, mas às vezes o trabalho acaba entrando aí na frente, acaba ficando muito ocupado, acaba não conseguindo, mas eu tento fazer todo dia. É, eu pelo menos, na minha cabeça é diário, assim, eu acho que todo dia eu vejo um gráfico teu e são gráficos, não são os gráficos evidentes, dos números evidentes que estão, pelo menos é o jeito que eu interpreto, não é aquele gráfico da coisa óbvia, sabe? É gráficos de outras coisas, aí tu pega, mas tá onde que vem esse gráfico aqui? Tu cata na internet, vai num outro lugar que tu já vê que tem outras fontes de dados para tu tomar alguma decisão um pouco mais certa, né? Então, quem é, quem gosta de mercado financeiro e coisa assim, sigam o Tavi, no fim do episódio nós vamos dar as redes sociais para o Tavi para você seguir, no exato momento vocês sigam ouvindo o nosso episódio. Eu vou apresentá-lo, ele é sócio e gestor de portfólio da Crescat Capital e está na empresa desde 2013. Ele é responsável pelo desenvolvimento dos modelos macro da Crescat como, é Crescat que se fala, eu tô falando sério? Tá, tá sim, Crescat. Crescat, como parte do processo de investimento temático. Sua pesquisa foi destaque em publicações financeiras como Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters, Yahoo Finance, Real Vision, entre outras. Tavi é natural, São Paulo, Brasil e é fluente em português, espanhol e inglês. Antes de ingressar na Crescat, trabalhou com a subscrição de produtos financeiros e negócios internacionais na BrasService, uma grande empresa de logística do Brasil. Tavi formou-se com laureas pela Leidenwood University em St. Louis em administração de empresas com ênfase em finanças. Tavi jogou tênis na primeira divisão da NCAA pela Liberty University. Eu gostaria de fazer um episódio só sobre isso, saber do teu histórico de atleta que tu de fato tem. Tu saiu do Brasil pra jogar tênis originalmente, Tavi? Exato, eu jogava tênis no Brasil. Vocês querem que eu comente um pouco sobre isso? Claro, claro, pode ouvir. Bom, eu comecei a jogar tênis quando eu tinha 14 anos, foi um momento meio inesperado na época. Meus pais estavam passando por um início de um problema financeiro que demorou muitos anos depois disso. E o Brasil, como vocês sabem, é um país que tênis é um esporte caro. Então, eu me apaixonei pelo esporte, treinava muito. Aí, quando eu cheguei aos 18 anos, eu resolvi buscar outras alternativas. Eu não era o melhor jogador de tênis, não ia ser o próximo Google, nada próximo disso. Então, eu descobri que existia uma oportunidade de você vir para os Estados Unidos e conseguir uma bolsa e estudar de graça aqui com o nível que eu tinha na época. Então, eu tomei vantagem disso. Vim para uma faculdade de divisão 1 que dava uma bolsa significativa e daí eu iniciei a minha vida nos Estados Unidos. Então, foi a minha ponte para cá, foi o tênis. Legal, legal. Bacana, cara. Existe uma pessoa por trás dos números, é interessante o cara conhecer. Tavi, a gente vai falar de ciclos econômicos, metais preciosos, que é por onde eu fiquei te conhecendo pela tese, pela tua tese de metais preciosos. Mas, eu queria te fazer uma pergunta inicial, assim, né? Eu me mudei faz pouco aqui para os Estados Unidos e, geralmente, inflação era um problema do Brasil, assim, era um problema de país subdesenvolvido, era um problema de miserável. E o preço está mudando das coisas aqui, assim, há três meses aqui eu estou vendo o preço mudar. Esse preço, essa mudança de ritmo de preço, tu acha que tem alguma forma dela estabilizar em algum momento, dentro dos próximos períodos, dentro de um curto, médio prazo, ou a gente vai seguir esse ritmo, assim, de inflação alta? Eu acho que isso dói no bolso de todo mundo, está doendo no bolso de brasileiro, está doendo no bolso de americano agora também. Tu acha que vai seguir num ritmo, assim? Qual é a tua análise frente à inflação? Olha, curta resposta é sim, eu acho que vai continuar nesse ritmo. Agora, esse é um grande debate dentro da parte macroeconômica, dentro dessa parte da indústria. E eu diria que, na minha opinião, é um problema estrutural e não cíclico. Estrutural, devido aos pilares inflacionários que a gente está vendo, que normalmente tendem a realmente infiltrar na economia durante o tempo. Então, seriam alguns, eu vou citar alguns deles. Um deles seria os salários, o aumento de salários, uma coisa que a gente não via desde os anos, final dos anos 70, início dos anos 80, aqui nos Estados Unidos, e isso se iniciou logo após a pandemia, por causa da falta de pessoas no mercado de trabalho, que causou essa disrupção naquele momento, e aí a gente viu esse aumento de salário iniciar. É muito difícil você reverter esse tipo de tendência. Então, eu acredito firmamente que a gente vai continuar vendo um aumento em salários, e isso deve diminuir um pouco as margens de empresas, vai mudar um pouco a liderança do mercado devido a isso. Número dois seria uma situação de falta de investimentos, de infraestrutura dentro do mercado de commodities. Foi aí que se iniciou essa tese de metais preciosos e commodities em geral, ativos tangíveis. Isso é um problema que, por mais que as pessoas costumam prestar atenção em mudanças, em grandes eventos macroeconômicos, como o problema da pandemia, o que está acontecendo com a Rússia, mas ninguém presta atenção na situação mais estrutural, que tem sido essa tendência de longo prazo, de redução de investimentos dentro de empresas de recursos naturais no mundo todo, por um tempo já. Então, isso normalmente, algum evento, algum tipo de evento causa esse ponto de inflexão, que talvez tenha sido a pandemia, talvez tenha sido os problemas geopolíticos, mas isso leva tempo até se arrumar. Outro problema junto com isso seria até a parte do mercado de trabalho, número de geólogos, A dificuldade que você tem de encontrar profissionais para conseguir continuar desenvolvendo, explorando projetos de recursos naturais no mundo. Isso, eu tenho passado por várias dificuldades criando negócios dentro dessa indústria, pela falta de profissionais de qualidade. O terceiro tem sido a grande quantidade de gastos fiscais aqui nos Estados Unidos e em países desenvolvidos. A agenda fiscal dos Estados Unidos nunca foi tão grande como tem sido hoje. Então, a gente tem, por exemplo, a Revolução Verde, que está no seu início, Então, há várias formas, iniciativas de gastos dentro desse mercado. Número dois tem sido a infraestrutura, investimentos em infraestrutura, criando diferentes partes dos Estados Unidos, como estradas, até mesmo aeroportos, entre outros, que devem ser criados aqui nos Estados Unidos. O terceiro tem sido até mesmo gasto por causa na parte militar, que a gente está em uma baixa histórica, que eu acho que vai continuar subindo. E, entre outros, tem mais algumas outras coisas. Acho que um outro principal tem sido a desigualdade social. Então, programas sociais para ajudar a população, principalmente a população de classe baixa, a aumentar a sua riqueza. Muitas vezes isso acontece com um programa social, concorde ou não concorde, isso normalmente é o que leva ainda mais o problema inflacionário. E o último pilar, que eu acho que é um dos mais importantes, que muitas pessoas não estão dando a relevância que deveriam, tem sido esses problemas de desglobalização, que talvez iniciaram no período do Trump, quando ele chegou. Algumas pessoas acham que pode ter começado um pouco antes, mas eu acho que isso é muito difícil de reverter. Então, esses quatro pilares juntos devem, sim, continuar infiltrando na economia e eu acredito que isso é um problema estrutural. Você quer conhecer o mundo de startups? Então, conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mão Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mão Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá, tem Tapa Angels. Vem participar no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. Vamos passar uma régua antes na definição que tu dá de inflação, por favor. definição de inflação, bom, eu acho que pergunta muito difícil que você fez. A definição que eu faço, eu diria que o número um seria, lógico, o aumento de preços de produtos e serviços do consumidor. Acho que isso é uma das coisas principais. Número dois, tem sido a desvalorização cambial de moedas fiduciadas no mundo todo com relação a ativos tangíveis. Esse é um tema que vai ser importantíssimo. Número três, que eu acho que, não diria que é uma definição de inflação, mas eu diria que é um tema relacionado a esse problema inflacionário, tem sido a melhora, essa tendência de melhora, ou talvez a volta, a credibilidade de bancos centrais. Um banco central, normalmente, ele melhora a sua credibilidade com a acumulação de ativos dentro de reservas internacionais. Antigamente era ouro, hoje os bancos centrais com mais credibilidade tem uma quantidade significativa de tesouro nacional americano. O que é tesouro nacional americano? Simplesmente é dívida. E dívida de um país já historicamente endividado. Então, a loucura da gente pensar que um país que tem credibilidade hoje criou essa credibilidade adquirindo dívida de um outro país endividado. Então, isso deve mudar. Então, isso vai ser outro tema, essa melhora das reservas internacionais e o ouro deve se tornar um dos ativos a se beneficiar disso. Mas eu acredito que algumas pessoas acabam, infelizmente, eu sou um participante do mercado, estou tentando capitalizar nessas tendências macro e eu não queria ficar muito focado no tipo de definição de inflação, mas eu acho que qualquer coisa que você perde o seu poder de compra como consumidor deveria ser considerado uma força inflacionária. Eu acho que é isso que eu estou me referindo. Então, mas assim, o número de temas macroeconômicos criados por um regime inflacionário que muitas vezes é gerado por mudanças estruturais na economia é algo que acho que muitos investidores devem prestar atenção, pois eu acho que vai criar várias oportunidades nos próximos anos para investir. Mas vão ser algumas mudanças um pouco difíceis que a gente deve sentir no mercado nos próximos anos. Muito bom. Eu comecei a estudar, eu sou economista, então a definição que eu aprendi na faculdade de economia de inflação, keynesianismo puro, nem lembro mais qual era a definição deles, mas eu acho que é aumento de preços do índice oficial do governo. Depois eu estudei escola austríaca, daí eu virei misiano, rothbardiano, inflação é perda de poder de compra. E agora, enxergando a inflação, eu enxergo ela com vários componentes que você comentou, acho que realmente faz total sentido, mas eu vejo que existem níveis de entendimento diferente do que é inflação, do que ela causa, qual é a origem dela. E eu queria saber, tu concordas que a base do problema inflacionário se dá, sistêmico, e não uma coisa específica de um setor ou não, mas um problema inflacionário sistêmico se dá pela criação, artificial de moeda por parte do Banco Central? E a gente, nem eles, eles criam crédito, na verdade, junto aos bancos. Enfim, tu concorda com essa definição de que isso é a base do problema inflacionário? Sem dúvida. Eu acredito que isso é uma, em algum momento isso começa a se tornar um problema. Eu acho que os Estados Unidos hoje, muitos países desenvolvidos, estão sofrendo três problemas, principalmente os Estados Unidos, porque você pode olhar os dados voltando 120, mais de um século, eu diria, para ser sincero, 120 anos você consegue voltar praticamente a ter dados suficientes para olhar isso. Eu acho incrível o que está acontecendo hoje, que realmente é algo que a gente nunca viu na história. A gente viu o problema de endividamento com relação ao PIB nos anos 40. A gente viu o problema inflacionário em outros períodos também, mas a gente tem esse problema do endividamento dos anos 40, a gente tem o problema de inflação dos anos 70 e um problema de especulação que aconteceu no final dos anos 90 e no final dos anos 20. Então, esses três extremos macroeconômicos, esses desequilíbrios, problemas que a gente está vendo, criam uma situação no qual os políticos, os bancos centrais, não conseguem lutar com o problema inflacionário da mesma maneira que lutaram em outros períodos. Então, esse é um período único, de uma certa forma. É lógico que a gente deve olhar como investidor, o quanto mais você consegue procurar comparações históricas para você navegar o mercado, eu acho que são formas inteligentes. Agora, realmente, sabendo que existem algumas coisas que são mais particulares do problema atual, e uma delas tem sido esses três extremos, que realmente, na minha opinião, a longo prazo, vão continuar causando o problema inflacionário a ser um problema muito maior. Então, eu estou... Acho que muitas pessoas ainda discordam disso, talvez o problema inflacionário e os dados do governo atuais fizeram com que algumas pessoas comentassem mais sobre o problema de inflação, mas aqui nos Estados Unidos, voltando a uma pergunta que vocês fizeram no comecinho, esse problema que a gente está vendo inflacionário é uma coisa que a maioria dos participantes do mercado não tiveram essa experiência em um regime dessa forma. Então, é algo novo, é algo que muitas pessoas vão aprender que a liderança dos setores da economia que se beneficiam dentro desse regime macroeconômico vai tudo mudar. Então, é importante... Lembre-se, empresas, fundos que usam... Aqui nos Estados Unidos é muito normal, isso no Brasil talvez esteja mais ainda no início, mas fundos que usam números quantitativos para você gerar um fundo em geral não conseguem ter os números dos anos 70 e dos anos 60 com os mesmos detalhes que você tem nas últimas décadas. Então, a gente não sabe exatamente como gerar um portfólio com aquele regime que a gente viu nos anos 70 e muitas pessoas talvez vão ter esse problema de ter que, principalmente, ajustar a sua estratégia de acordo com o que vem acontecendo. Isso vai ser... Na minha opinião, vai ser bem interessante. Eu tenho várias opiniões com relação a isso, mas principalmente dentro do mercado, mas vão ser várias mudanças importantes aí, críticas dentro do mercado. Quando eu fiz faculdade de administração no Brasil, eu me lembro que quando a gente fazia planejamento plurianual de empresas, os nossos professores falavam isso aqui que a gente coloca inflação dentro. Fora do Brasil, eles não fazem isso. Lá nos Estados Unidos, eles não fazem planejamento plurianual colocando a inflação dentro de custos e preços. Agora eles vão ter que aprender com o brasileiro como fazer planejamento plurianual. Exato. Olha, até mesmo se você pegar um financiamento de imóveis, não tem nenhum reajuste para a inflação. A maioria dos empregos hoje ainda... Isso aí é prefixado aqui, né? Exato. Exato. Então, assim, o custo de dívida atualmente está muito barato ainda, mas o custo de capital está subindo. Mais uma vez, o custo de capital junto com o aumento de salário, junto com o aumento de custo de materiais, isso vai sim, na minha opinião, realmente apertar a margem de empresas no futuro. E isso vai ser uma... A gente passou por um período nos últimos 10, 15 anos, né? E eu estou dizendo o mercado financeiro, o mercado de... principalmente acionário, sempre tem diferentes formas que você analisa empresas, né? Principalmente múltiplos financeiros que você olha. Então, tem vários diferentes fatores, mas muitas vezes a gente passa por 10, 5 anos no qual um fator ou dois ou três são mais relevantes no mercado. E ultimamente a gente viu crescimento sendo uma grande... uma prioridade para gestores como uma forma de seleção de ativos, seleção de empresas para investir. E isso está mudando um pouco, né? Então, agora, eu acredito que a gente vai entrar num período que... não só a valoração, ou seja, uma empresa... qual o custo da empresa com relação à... a quantidade de dinheiro que ela gera, o capital que ela gera. E outra coisa que vai ser mais importante ainda vão ser as margens, né? A lucratividade dessa empresa. Uma empresa que não faz dinheiro hoje talvez vai sofrer nos próximos anos devido a esse custo de dívida, custo do capital subindo, que força a empresa a voltar a olhar para o seu negócio e falar como é que a gente faz dinheiro amanhã, no próximo mês e no próximo trimestre. Uma coisa que a gente não via nos últimos 10 anos com inúmeras empresas que não faziam dinheiro há anos já, né? Então, isso está mudando. É interessante isso, porque está falando de crescimento das empresas, né? Eu fico perguntando, especialmente no caso brasileiro, o Estado brasileiro custa tão caro dentro do bolso do cidadão, da empresa, que eu não consigo enxergar uma oportunidade de crescimento sustentável quando está carregando uma carga tributária tão pesada que nem o caso brasileiro. No caso dos Estados Unidos, eu não sei se isso se aplica, mas tem uma força contrária a toda essa impressão monetária que a gente está vendo, que é a deflação tecnológica, que é a inovação tecnológica, a lei de Moore, que a gente até tratou em um episódio aqui, está fazendo com que os produtos tecnológicos tornem-se mais barato com o tempo. E eles fazem um efeito de uma pressão de aumento de produtividade, logo as coisas ficam mais baratas, aquilo que tem em tecnologia embutida. Deveriam, pelo menos, mas a gente vê ainda assim inflação. Eu já vi tu comentando a respeito disso como é que tu vê essa disputa de bancos centrais imprimindo moeda para tentar gerar inflação? E eu não sei se tu concordaria que eles estão tentando gerar inflação para abater um pouco da conta, do endividamento que os países têm, versus a força da deflação tecnológica, tecnologia gerando um aumento de produtividade e reduzindo o preço do outro lado. Olha, inevitavelmente, uma força inflacionária para reduzir o problema de endividamento, eu acho que isso vai acontecer, não tem muito... É só isso que eles podem fazer, né? Não há mais outra carta na mesa? Tem uma outra carta, mas eu acho que não é uma carta desejada, né? Que seria... Um calote. Um calote. Acho que... Plano cola. É, historicamente, bancos centrais não deixam a coisa, né? Desabar dessa maneira, mas eu acho que... Bom, o problema tecnológico é... Sem toda a tese tem uma... Toda a tese que você cria, né? Dentro de qualquer parte do mercado, sempre tem uma tese contrária. A tese contrária da inflação, sem dúvida, tem sido os avanços tecnológicos, a parte do envelhecimento da população. Esses são as partes principais, né? Até mesmo o endividamento que causa menos... Um consumo menor. Nos anos 70, por exemplo, a gente viu o início dos cartões de crédito. Então, pensa como isso mudou o consumo naquela época. Agora, o que a gente passou por um período aqui nos Estados Unidos que é importante, que foi essa... A redução de crescimento de salários por muitas décadas, né? Então, a população aqui não está acostumada a ter uma relevância maior quando você pede um salário maior para o seu chefe. isso aí normalmente não era uma tendência natural que funcionava. Agora, isso está mudando porque existe uma... Talvez uma necessidade maior das empresas em contratar pessoas de qualidade e até mesmo o mercado de trabalho mudou muito. Talvez a qualidade do mercado de trabalho não esteja no mesmo patamar que estava há alguns anos atrás. Isso devido à facilidade de você encontrar empregos, né? A facilidade, né? O mercado de trabalho, a economia bombando por muitos anos. Eu acho que isso acaba... Vamos, vou dar um exemplo. A gente vai contratar pessoas. Hoje em dia, uma pessoa não usa nem terno, nem gravata. Antigamente, isso era uma coisa normal? Isso é uma mudança dessa geração nova ou apenas uma facilidade em encontrar empregos que acaba causando com que eles não realmente trabalhem duro para conseguir um trabalho? Eu acho que tem mais a ver com isso. Essa é a minha opinião. Agora, os problemas com relação à parte de recursos naturais. Quando a gente olha investimento, olha apenas uma tendência principalmente de capital, né? O mercado global hoje de ação deve ter... O mercado acionário deve ter próximo de 120 trilhões de dólares, né? Dentro do mercado de recursos naturais, a gente tem próximo de 10 trilhões. Então, para cada dólar entrando no mercado global acionário, apenas 9% ou menos de 10% está entrando dentro de recursos naturais. Ou seja, isso é uma parte da economia para você funcionar ela, né? As partes de necessidade realmente para você funcionar uma economia global. A maioria do dinheiro do capital entrando no mercado acionário tem ido para a parte de tecnologia. E eu acho que a gente chegou no ápice dessa divergência aí, né? De falta de investimentos dentro de um lado e excesso de investimento. A maioria das pessoas até dentro do mercado de trabalho entrando no mercado de tecnologia esquecendo dessas indústrias que acabam sendo vitais aí para você gerar uma economia. Então, eu acho que esse tipo de desequilíbrio de capital chegando a um ápice no momento é o que está causando também agora essa mudança essa liderança do mercado que a gente está vendo a queda de ações de tecnologia, algumas empresas dentro de recursos naturais e indústrias começando a se beneficiar. No 2021 a gente viu o melhor ano das empresas das petroleiras aqui nos Estados Unidos nos últimos o melhor ano da história dessa indústria. Num período que desde então a gente está vendo ações de software tecnologia em geral sofrendo bastante mas eu acho que tem mais ainda principalmente dentro das empresas maiores Apple, Google Microsoft dentro desse grupo de mega cap eu acho que tem ainda mais para a gente ver essa rotação fora de empresas maiores dentro de recursos naturais e outras indústrias que devem performar melhor dentro do regime inflacionário. Então são temas de investimento mas ao mesmo tempo interessantes com respeito ao que está acontecendo. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação diminuindo o poder de compra da moeda e mais do que isso ainda vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade o Paulo Fux vai contar para vocês. Eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né Júlio? Provavelmente. Mas Bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então para tudo isso, eu junto com um colega criei a Concierge Bitcoin, que é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, a chave do cofre. Então tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Concierge Bitcoin. Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin. É isso aí. Isso você pode conhecer mais em tapadamanhevisível.com.br barra BTC. Só para deixar claro acho que para a audiência e até que muita gente não é da área de economia, por que que importa esses setores que você está comentando de investimento em metais preciosos, por que que isso é importante para a economia como um todo? Olha, eu quero mostrar a diferença aqui rapidinho porque metais preciosos é um tema um pouco diferente dentro desse setor de indústrias que a gente precisa que são vitais para a economia. Eu estava me referindo mais a commodities em geral, commodities agrícolas, metais de base, a partir de petróleo, gás natural, até mesmo no setor de alimentos em geral, essas indústrias, até indústrias de cimento, todos esses modelos de negócios sofreram com a falta de investimento, até mesmo investidores evitando alocar capital dentro dessas indústrias e dentro de empresas que talvez pareçam mais sexy de uma certa forma, não sei se essa é a palavra certa, mas dentro de startups e dentro do mercado de tecnologia, software em geral, tem sido, sem dúvida, algo que é mais popular dentro dessa parte. Na minha opinião, o mercado de metais preciosos, no que ele se torna interessante, é por causa dessa desordem monetária que a gente está vendo, junto com o problema inflacionário, junto com um período que a gente, extremo de conservadorismo dentro dessas indústrias de metais preciosos especificamente também, e a falta de descobertas desses ativos, desses metais, e a dificuldade geológica de você encontrar, cada vez mais difícil você encontrar esse tipo de metal. É lógico que prata tem um aspecto industrial e acaba entrando um pouco mais de uma forma um pouco mais cíclica dentro da economia. Agora, o ouro, não tanto. O ouro seria algo, uma reserva talvez de segurança utilizada em joias, entre outros, essa é uma grande parte da demanda do ouro, outra parte seria por acumulação de ativos dentro de bancos centrais, entre outras formas. Então, só estou querendo dizer que metais preciosos acabam se encaixando tanto dentro dessa parte de indústrias que se beneficiam pelo fato de acabarem sendo necessidades para você gerar uma economia. Então, é uma funcionar normalmente. Então, mas eu acho que o mercado todo de ativos tangíveis deve se beneficiar dessa tendência, dessa nova tendência macroeconômica. Nos anos 70, por exemplo, imóveis performaram muito melhor do que ações, do que mercado acionário aqui nos Estados Unidos. Poucas pessoas sabem disso. Por quê? Porque para você construir uma casa hoje, muito provavelmente daqui a 10 anos, vai custar muito mais. A gente não viu o preço de imóveis nos Estados Unidos começou agora. comparado com outros ativos financeiros, ele não subiu tanto, ele não conseguiu, não seguiu a mesma tendência, por exemplo, do mercado acionário, mercado de tecnologia. A gente não viu a mesma apreciação que a gente viu nesses outros mercados. Então, só agora que a gente está vendo esse aumento de preço no mercado de imóveis comparado com outros mercados dentro do sistema financeiro. Então, tudo isso é interessante. excelente resposta, mega completa, estava fazendo um episódio só nessa última resposta de tanta pergunta que me veio aqui. Mas, deixa eu voltar para outro ponto mega importante do cenário, do ciclo que nós estamos vivendo, que você citou um pouco também, que é um nó, quem olha assim, quem é leigo não consegue entender muito bem como é que desata esse nó, como é que está acontecendo, que é o nó do emprego. Aqui nos Estados Unidos é um negócio bizarro, qualquer birosca está contratando, qualquer lugar tem uma plaquinha que está dizendo que está contratando pessoas. E como tem uma lei aqui no estado que eu moro que fala que quando tu anuncia uma vaga tem que botar o preço mínimo na vaga. É uma lei que daí toda a placa tem o preço mínimo. E uns salários bizarros para ser caixa, para ser serviço simples, entendeu? Tipo, 18 dólares a hora pensando em cabeça de brasileiro é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro. e daí como é que desata esse nó? Porque a gente está num cenário mega inflacionário, um cenário que ainda a gente não está numa recessão, ocorreu a recessão durante a pandemia, mas saímos de recessão, o mundo saiu de uma recessão meio que capenga, mas saiu de uma recessão e está faltando emprego. Porque no momento que falta emprego no mundo em outras épocas, quando falta emprego, não, falta trabalhador, em outras épocas quando falta trabalhador é pujança, é tu estar no topo, tu estar no melhor momento da história do país. Como é que fecha essa conta? O que está acontecendo? Como é que tu explica esse cenário de não ter trabalhadores? E acho que no Brasil deve estar num cenário semelhante, não tanto como nos Estados Unidos, mas tem muita vaga aberta no Brasil. Tem muita vaga aberta. É, só que tu não consegue contratar pela qualificação. É um pouco diferente. Mas também há vagas. Não é aquele cenário que não tem vaga, você não consegue trabalhar de forma alguma. Como é que equaliza? Como é que tu explica essa equalização desse momento que nós estamos? É, você percebe o problema que você está falando é muito claro quando você olha principalmente na quantidade de pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, isso, na minha opinião, vai também se tornar uma parte do fator aí ou de um driver para gerar esse problema inflacionário. Nos anos 70, a gente viu também o aumento dentro desse campo de mercado de trabalho, ou seja, mais pessoas entrando no mercado devido ao custo de vida aumentar. O último problema de pandemia que a gente teve que foi, o problema que eu digo mais significativo foi durante em 1919 e durante aquele período a gente viu algo muito parecido com o que a gente está vendo hoje que tem sido o aumento de custo de vida causou com que as pessoas começassem também a pedir salários maiores e uma de cada cinco pessoas dentro do mercado de trabalho estava engajando de alguma forma dentro de protestos naquela época para pedir salários maiores. Então, isso deve acontecer em algum momento aqui nos Estados Unidos também. Então, a gente está vendo esse aumento de salário para atrair pessoas a voltarem ao mercado. Se a gente entrar um pouco mais a fundo, a gente viu um número de pessoas principalmente eu diria com uma mais velhas se aposentando, mas a maior parte eu diria que uma das partes mais importantes e críticas do mercado tem sido dentro de 16 a 25 anos. Então, as pessoas jovens não estão entrando no mercado. Antigamente aqui nos Estados Unidos era muito normal, minha esposa é professora, muito normal você ver pessoas na cidade tendo dois, três trabalhos para conseguir pagar a sua faculdade, pagar a sua escola, o que for. Hoje, aqui nos Estados Unidos, essa nova geração não trabalha. isso mudou muito e talvez a gente possa ver essa mudança nos próximos anos tendo essa parte da população entrando no mercado de trabalho novamente. Isso é uma coisa interessantíssima porque vai ter muitos impactos, a minha opinião, negativos nessa geração no futuro. Uma geração que não está entrando no mercado de trabalho muito tarde, mas são outras perguntas que acabam sendo geradas quando você entra nesse assunto, outros problemas, outras oportunidades que devem ser geradas ao entrar nesse assunto, mas eu acho que a gente vai ver um aumento desse número de pessoas entrando no mercado de trabalho de formas diferentes ou pessoas mais velhas voltando ao mercado, mas muitas dessa tendência deve vir dentro das pessoas mais jovens e esse aumento exponencial que a gente está vendo de salários aqui, principalmente eu, por exemplo, meu primeiro trabalho nos Estados Unidos eu ganhava 7 dólares e 50 centavos. Hoje aqui no Colorado eu passei do lado do McDonald's alguns meses atrás e eles estavam pagando se eu não me engano 18 dólares a hora. isso é um McDonald's esse é o trabalho eu diria que talvez seja um dos que pagam mais baixo aqui nos Estados Unidos você deve conseguir facilmente 20, 30 dólares a hora se você trabalhar em um restaurante por exemplo aqui no Colorado então é o salário de entrada desculpa te derrubar mas é o salário de entrada é aquela pessoa que não tem experiência você pode botar o currículo vazio ali ele vai te contratar eu te treino eu te ensino fazer o que tem que fazer de entrada bizarro 18 dólares é muito dinheiro e outra coisa que vem acontecendo pensa bem como as pessoas estão sendo remuneradas hoje em dia principalmente na parte de classe média alta dentro do mercado de software pense numa coisa que vai ser interessante mercado de software está começando a sofrer agora então a gente está vendo o mercado essa rotação fora de ativos que estão extremamente caros como por exemplo empresas de software que tem crescimento alto que todo mundo acabou extrapolando que isso deve continuar nos próximos 10 anos depois de passar por um momento de 10 anos uma década de crescimento absurdo o que está acontecendo é que a parte de remuneração dessas pessoas uma grande parte é por ações eles recebem ações da empresa e em algum momento isso tem sido uma grande parte das margens tão altas dentro dessa indústria tem sido que eles pagam você com uma ação com um pacote de ações que devem normalmente é para o mercado de opção então seja você tem a ação tem que subir até um certo patamar para você conseguir receber esse valor agora quando a ação começa a despencar você acaba perdendo esse bônus ou essa parte do seu salário então isso deve gerar também com que as pessoas comecem a falar não, eu não quero receber em ação quero receber em dinheiro e isso vai mudar um pouco como é que você tem que pensar nessa parte de margens dentro de uma indústria que se beneficiou tanto dessa excesso de liquidez dentro desse mercado então são várias mudanças importantes mas eu acredito que de uma certa forma o mercado de trabalho aqui vai principalmente a parte dos jovens se você olhar nos anos 70 a gente está em patamares muito parecidos com o começo dos anos 70 com respeito a quantidade de pessoas mais jovens dentro do mercado de trabalho e naquele período a gente viu um aumento também então o custo de capital aumenta principalmente os pais dessas pessoas mais jovens tiveram que pedir para que seus filhos comecem a entrar no mercado de trabalho para pagar o que for que tem que pagar e por aí você vê o mercado de trabalho mudando bastante eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui e isso isso também acaba adicionando ao problema inflacionário mas enfim são são tendências do mercado de trabalho que a gente está vendo atualmente que eu acho que vão ser importantes aí também nesse cenário é muito interessante porque a pessoa pode ficar pensando o que tem a ver o que me interessa o mercado de trabalho dos Estados Unidos só que como o consumo americano é o motor um dos principais motores de crescimento não sei se tu concorda é um dos principais fatores para o crescimento da economia global quando a gente fala que o americano vai trabalhar mais ou menos a gente está afetando o consumo logo que o mundo inteiro se move porque eles têm um poder de compra muito acima do resto do mundo só para dar um gancho aqui para o pessoal que eu vou botar no fim do episódio o episódio 165 nós entrevistamos o Heraldo de Paula ele fez ele desenhou num áudio desenhou no episódio ele explicou muito bem isso que o Fux acabou de falar a análise dele de como o consumo nos Estados Unidos é muito importante a gente tem que todo mundo olhar o Heraldo explicou muito bem mas eu queria voltar ele comentou desse pessoal que não estava trabalhando na Tav isso é parece a geração nem nem brasileira chegou nos Estados Unidos nem trabalha nem estuda então a minha dúvida tem algo muito errado no sistema financeiro global né tipo essa cadeia de desincentivo ao trabalho a poupança tipo a quantidade de endividamento que os países estão o fato de que o FED tem que ficar botando injetando dinheiro se não injeta cai tudo tem algo muito errado nesse sistema não tem? a gente viveu um período né que pela falta de inflação foi um problema cíclico né nos últimos 30 anos não foi estrutural então isso permitiu com que bancos centrais acabassem né injetando liquidez na economia sem causar danos na parte de aumento de do preço de produtos e serviços agora na situação atual você acaba eliminando essa dose de injeção de liquidez e como eu disse antes realmente você falou do mercado de trabalho no Brasil não sei aonde isso se iniciou talvez aqui passou para o Brasil ou se iniciou no Brasil em outras partes de países emergentes e está passando para outros lugares de países envolvidos mas olha né como eu estava querendo dizer que minha esposa é professora e eu eu pergunto muito isso eu na verdade eu acabo frequentando vários eventos da escola dela até mesmo com a intenção de entender o que está acontecendo nessa nessa parte do mercado de trabalho e olha é é interessantíssimo o que está ocorrendo por exemplo é praticamente desrespeito você perguntar para uma criança de 16 anos se ele vai para a faculdade é a minha esposa não pode falar isso mais para uma criança aqui nos Estados Unidos porque é por causa da pressão eles não sabem o que vai acontecer com o futuro deles a maioria deles não está entrando na faculdade não tem planos de entrar na faculdade é e eu não estou brincando a maioria dessas crianças e adolescentes o sonho deles é ser famoso no Tik Tok não é não é não é ter uma uma profissão ou algo do tipo e eu não sei qual vai ser eu não acho que isso aí é o fim do mundo estou querendo dizer que a gente passou por um período de excesso de liquidez e e era muito fácil você conseguir emprego muito fácil você você se encaixar dentro do mercado de trabalho é nada né necessitou é uma é essa forma de você realmente tentar impressionar né um um empregador a gente não não vê isso há muito tempo então isso deve mudar né se eu pudesse comprar uma empresa que vende gravatas eu compro eu estou brincando obviamente mas eu acho que vai mudar muito acho que vai né a forma que a gente deve continuar é em busca de trabalhos para você impressionar uma pessoa que é que deve te empregar isso vai vai realmente mudar nos próximos nos próximos anos por causa dessa dificuldade né um problema inflacionário ele causa ele muda um pouco a forma que você vive né então muda o consumo muda as suas as suas as suas decisões como consumidor e isso vai na minha opinião gerar uma uma dificuldade né de você econômica e financeira para a população que acabar vai acabar gerando até mesmo mudanças dentro do mercado de trabalho então eu acho que né são é um mundo muito diferente né do que a gente viu nos últimos 30 anos e acho que para muitas pessoas está sendo difícil de entender mas historicamente isso aconteceu em outros períodos nos anos 1910 1970 foram os mais os principais 1940 a gente viu o problema inflacionário de uma forma mais rápida e curta e temporária nos anos 70 e anos 10 a gente viu um problema que foi se acumulando né a gente viu ondas inflacionárias que pareciam cíclicas mas na verdade eram problemas de longo prazo que foram se acumulando durante aquele período até a gente ver um pico no final das duas décadas e foram períodos que o mercado acionário não performou tão bem principalmente em termos reais né após ajustando para o problema inflacionário o índice de inflação estava acima do retorno que você recebia dentro do mercado acionário uma coisa que nos últimos duas três décadas aqui nos Estados Unidos seria impensável e então o mercado adora surpreender então tome cuidado porque eu acho que a gente está entrando em um regime parecido nos próximos anos já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos tem uma maneira de fazer isso que é utilizando-se da teoria das bandeiras e tem um episódio do tapa sobre isso episódio 148 que foi gravado com o Rafael Lima que é um dos fundadores da CETI a nova parceira do tapa exatamente essa parceira que é a CETI ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida isso é o que diz a teoria das bandeiras na consultoria da CETI você descobrirá as melhores opções de residência segundo a cidadania empresas conta offshore tudo legalmente para pagar menos impostos blindar o seu patrimônio viver um estilo de vida dos seus sonhos eles tem diversas opções de produtos desde ebooks até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do tapa e daí o tapa ganha uma comissão ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do tapa é isso mesmo pessoal vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre entre em contato com a CETI tu falou que não, isso não é o fim do mundo não é o fim do mundo para a gente que está trabalhando está produzindo riqueza vai ser um fim do mundo para eles quando a água bater na bunda deles vai ser bem difícil o mundo real quando vem vem com tudo no Brasil tem esse fenômeno o Fultos falou o nem nem mas são três é nem 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 o cara nem estuda nem trabalha e nem procura o emprego então não conta no índice de desemprego e tem esse dado do governo brasileiro que eu não sei qual dos órgãos que divulga mas essa massa de gente que é nem 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 é gigantesca e ela aumenta demais boa parte das teses dizem que são pessoas sustentadas por avós que recebem o INSS com aquele pouquinho de INSS ali banca não sei quanta gente na volta ali porque não paga a casa não paga fica só pra comida ali fica só pro dia a dia consegue tocar e vai tocando mas chega um dia que o voo morre daí acaba o INSS e daí o cara não tem o que fazer não sei como é que ocorre aqui nos Estados Unidos se são esses cheques esses cheques mas em algum momento vai dar um gatilho aí que vai acabar e o cara vai ter que procurar um trabalho ele não vai ter não vai ter não vai ter como se sustentar mas a minha pergunta é tu já falou que a inflação talvez possa ser uma forma do governo sair desse mar que ele entrou de estímulos talvez ele possa utilizar a inflação pra diminuir essa dívida dele porque não tem eu só queria bater mais nisso porque não tem uma outra saída como é que desata esse nó que o governo entrou porque ele é obrigado agora aparentemente meter estímulo ad eterno mas agora o governo dos Estados Unidos está mostrando sinais que vai começar a subir e a taxa de juros que é diminuir os estímulos tu acha que esses estímulos eles vão ser diminuídos intensamente como é que como é que o governo vai reagir como é que ele vai fazer pra sair desse nó esse é um dos grandes por isso que eu chamo de um pilar inflacionário que é o gasto fiscal e o gasto fiscal ele me parece são agendas fiscais que são mais duradouros que acho que muitos acreditam dentro delas seriam a própria revolução verde a parte de eletrificar a economia global isso são tendências que estão apenas no início a parte desigualdade social que você estava se referindo é algo que esses programas sociais aqui nos Estados Unidos comparado com países emergentes ainda é muito baixo então isso deve acontecer ainda mais acho que vai continuar acontecendo talvez de uma forma tributária pra mim é mais uma forma de você tentar diminuir a riqueza das pessoas de classe alta e aumentar a riqueza das pessoas de classe baixa lembre-se que as pessoas de classe baixa historicamente se você der mais capital pra eles eles tendem a gastar mais então isso acaba criando um problema inflacionário que a gente vê em países emergentes por várias décadas eles acabam não saindo desse ciclo o Brasil nunca sai desse ciclo porque não é nenhum benefício pra qualquer político falar que eles vão diminuir ou reduzir programas sociais como parte do governo então aqui nos Estados Unidos a gente está vendo o início desse tipo de tendência então eu não acho que o gasto vai diminuir agora note uma tendência também que a gente viu nos últimos anos que eu acho que vai acontecer a parte tributária por exemplo ela tende a seguir o endividamento com relação ao PIB durante a história então se você voltar desde os anos do último século você viu por exemplo a primeira guerra mundial então entra aquele processo de endividamento por causa da guerra então pra conseguir pagar isso aumenta a parte tributária da mesma forma a gente viu a segunda guerra mundial a gente viu também os impostos subindo dentro da população aqui dos Estados Unidos principalmente classe alta pra você ter uma noção nos anos 20 se eu não me engano a gente pagava quase o dobro do que a gente paga hoje aqui nos Estados Unidos na parte classe alta com relação à parte tributária então hoje a gente a gente tem uma divergência disso a gente tem um endividamento em níveis históricos ao mesmo tempo a parte tributária continua a níveis historicamente baixos a gente nunca viu isso na história então um deles está mentindo eu acho quem está mentindo é a parte tributária acho que não tem inevitável esse problema em algum momento a gente vai ver isso subir então isso é talvez um argumento um pouco contra até mesmo a parte inflacionária mas também sem dúvida é um argumento contra o excesso de consumo e até mesmo a parte de como isso vai impactar mercados no futuro por causa que quem vai sofrer mais com isso vai ser a parte da população de classe alta talvez não classe baixa mas naquele período que a gente viu nos últimos anos naquelas décadas que eu comentei da primeira guerra mundial segunda guerra mundial os dois períodos a gente viu o aumento dessa parte tributária entre a população toda então a gente viu até mesmo classe baixa classe alta sofrendo com esse aumento e naquele período não foi na verdade um período que o mercado acionário sofreu empresas sofreram na verdade isso não aconteceu a diferença hoje volta mais uma vez ao excesso de liquidez e valoração e o mercado ele não se importa com o que você tem hoje é sempre com a mudança que vai acontecer nos próximos anos e essa mudança é muito provável que a gente não vai ver um excesso de liquidez com respeito a estímulos monetários para você criar uma resiliência no mercado então vai aumentar a volatilidade vai aumentar a volatilidade de câmbios vai aumentar taxas de juros custos de capital então vão ter várias formas que você vai encontrar nesse novo período que a gente vai voltando esse período inflacionário mas é importante porque vão criar várias mudanças com respeito a esses impactos alguns negativos outros positivos na economia portanto eu acho que a parte tributária vai subir sim aqui nos Estados Unidos em outras partes de países envolvidos também e até mesmo a parte corporativa a gente já está vendo vários políticos aqui nos Estados Unidos começarem a demandar esse tipo de mudança e isso deve sim ocorrer nos próximos anos mas tu acha que eles vão reduzir a injeção eles eu digo o Banco Central americano o Fed e outros bancos centrais vão reduzir a injeção de liquidez que é a injeção de capital basicamente dentro do sistema eu acho eu acho que o mercado o que vai acontecer vai ser o seguinte na verdade não sei se essa é a melhor resposta que eu dei em curto prazo eu diria que o que vai acontecer é o seguinte o mercado vai vai sofrer pelo fato de que esse excesso de liquidez que a gente viu nas últimas décadas com respeito ao mercado cai 20% 25% o Fed vai lá e abaixa a taxa de juros e injeta liquidez de alguma certa forma eu acho que a gente vai ver menos disso até a gente chegar num período que as taxas de juros de longo prazo vão começar a causar um problema no lado de um possível calote daqui dos Estados Unidos quando isso ocorrer isso vai forçar na minha opinião o Banco Central a comprar os tesouros nacionais de longo prazo para você causar para você suprimir a taxa de juros de longo prazo isso sim vai ser a nova onda dos ativos tangíveis que você vê os ativos principalmente ouro prata cobre entre outros imóveis devem se beneficiar de uma forma que a gente não viu há muito tempo então para mim essa é uma parte importantíssima da tese é primeiro ver a taxa de juros chegar a um certo patamar eu estou falando taxa de juros de longo prazo não curto prazo quando a gente atingir aquele lado a gente volta a ver algum tipo de injeção de liquidez para você suprimir a taxa de juros longo prazo isso sim vai ser um momento importantíssimo para o mercado vai ser um novo tsunami de injeção de dinheiro mais um daqui a algum tempo primeiro eles vão subir a taxa de juros e até o mercado despencar 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 e depois eles entram injetando de novo é isso? Exatamente eu vou explicar porque o gasto fiscal não consegue não tem como você diminuir esse gasto fiscal no momento ou seja o que está acontecendo é o seguinte eles estão com déficit fiscal e na conta corrente eles o banco desculpa o governo central americano Estados Unidos exato com o déficit dos dois nessas duas partes importantes seria fiscal e conta corrente você tem que adquirir dívida para você pagar o seu gasto ou seu déficit se o déficit não muda você acaba tendo que emitir quando você toma uma dívida você tem que emitir tesouro nacional americano hoje nós não estamos numa recessão ainda a gente está vendo o maior nível de emissão de tesouro nacional americano da história a gente não viu isso nem em outros períodos de recessão a gente viu esse nível de emissão que a gente está vendo no momento eu diria apenas retirar o período de 2020 em março e abril a gente viu um aumento de emissão ali que foi curto mas que ocorreu que foi maior que a gente está vendo hoje mas em outros períodos da história a gente nunca viu esse nível de endividamento mas esse nível de emissão de tesouro ou seja se a gente pensa pelo lado de demanda e oferta de qualquer ativo a gente está olhando um tesouro nacional americano por que eu estou falando de tesouro nacional americano porque ele está ligado à taxa de juros então se o tesouro o preço do tesouro cai sobe a taxa de juros ou seja se você tem excesso de emissão de tesouro e você tem uma oferta maior do que a demanda não você está causando a taxa de juros de longo prazo subir então nos anos 40 isso aconteceu também só que o que aconteceu a gente teve a segunda guerra mundial naquele período quem comprou os ativos de tesouro a gente viu também um processo de emissão de tesouro mas quem comprou aquela emissão foi a própria população eles chamavam de war bonds eles chamavam de ativos da guerra para você financiar a guerra no momento atual a gente não tem nada parecido que poderia causar com que a população comprasse ativos como o tesouro nacional americano para financiar o governo nos próximos anos então muito provavelmente quem vai ser o grande financiador disso daí vai ser o Federal Reserve nesses últimos meses quem estava comprando o tesouro nacional americano era o Fed ele comprava próximo de 50% dessa emissão o segundo grande comprador eram os bancos os bancos compravam próximo de 40% e tinha uma outra demanda vindo de participantes internacionais bancos centrais de outros países investidores de outros países empresas de outros países entre outros o que está acontecendo é que por causa das tensões geopolíticas a gente está vendo e como eu disse antes a gente passou por um período que bancos centrais de grande credibilidade adquiriam essa credibilidade acumulando ativos como o tesouro nacional americano isso deve mudar então eles estão agora adquirindo outros tipos de ativos tangíveis se isso acontecer cada vez mais diminuir a demanda do tesouro nacional americano que eu acho que vai acontecer junto com isso a gente está vendo o banco central ser o maior comprador e mudar de sendo o maior comprador desses ativos para agora tentando até vender então eles estão vendendo diminuir o seu balanço ou seja de ser o maior comprador para ser um dos maiores vendedores e ao mesmo tempo os bancos não estão comprando do mesmo nível que eles compravam nos últimos anos por isso que a gente está vendo a taxa de juros subir do jeito que está subindo mas ninguém está prestando atenção na parte de ofertas está todo mundo prestando atenção na parte da demanda e a parte da oferta é a parte mais importante dessa equação então eu acho que isso vai criar um problema e não se preocupe com a ideia de mas em qual momento que a taxa de juros vai chegar que o Banco Central vai se importar eles vão falar você vai começar a ver alguns membros do Banco Central aqui dos Estados Unidos começarem a comentar opa taxa de juros de 10 anos está muito alta a gente vai ter que fazer alguma coisa veja o que está acontecendo com o Japão o Japão está passando por isso agora então o Japão está começando a comprar de forma ilimitada o seu tesouro de 10 anos de 30 anos e com isso o câmbio vem se desvalorizando da moeda japonesa com relação a outras moedas do mundo e principalmente o ouro então essas são tendências do futuro eu estou tentando ler um jornal daqui um dois anos estou tentando obviamente isso não está acontecendo hoje mas preste atenção porque isso vai ser muito provavelmente um tema que vai se desenvolver nos próximos anos que aula cara sobre sobre essa faz sentido que eu falei faz sentido quem está nos ouvindo faz sentido o pessoal que está nos ouvindo ficou com dúvida vai lá no nosso post do Instagram desse episódio comenta lá que a gente conversa por lá a gente quer esclarecer ou nos comentários do YouTube mas em resumo o governo americano está quebrado o Fed é o principal comprador desse negócio agora está tentando vender os títulos que ele estava comprando mas não tem como o Fed não entrar comprando de novo porque senão vai acabar o dólar morre é isso? Posso colocar dois detalhes que eu acho que são importantíssimos? Pense em gasto militar hoje o gasto militar hoje dos Estados Unidos que é o país que mais gasta com isso no mundo todo com relação ao PIB gasta hoje próximo de 3.3% do seu PIB em gasto militar nos anos 70 eles pagavam eles gastavam próximo de 9% do PIB nos anos 40 eles gastavam 40% do PIB então a gente está vendo um declínio disso você acha isso vai aumentar ou diminuir o que está acontecendo de tensão geopolítica? Eu acho que vai aumentar muito provavelmente a gente deve esse número dobrar nos próximos anos isso vai criar também para a indústria bélica aqui nos Estados Unidos vai criar uma oportunidade porque se eles dobrarem vai aumentar próximo de 1.5 trilhões de dólares em gasto dentro dessa indústria de defesa nacional nos Estados Unidos e hoje eles ganham próximo de 250 bilhões em agregado ou seja quase 4, 5, 6 vezes depende do quanto que vai aumentar do que eles ganham atualmente em receita então enfim eu acho que isso vai aumentar também o problema de gasto outro problema que vai acontecer que vai aumentar o gasto aqui dos Estados Unidos vai ser essa situação de desglobalização você acha que a gente vai importar mais ou menos da China nos próximos 5 a 10 anos eu acho que é menos e muito provavelmente isso vai causar um aumento de gastos em construções não residenciais principalmente aqui nos Estados Unidos ou seja a gente vai criar novamente essa infraestrutura manufaturada que na verdade a gente não antes a parte manufaturada dos Estados Unidos representava 30% do PIB nos anos 60 e 70 hoje representa 10% eu acho que a gente vai ver um aumento disso então isso tudo vai aumentar os gastos tem mais um nem 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 que o governo vai começar a aumentar que tu acabou de falar aí você aí tem a outra parte que então aí é a Revolução Verde Revolução Verde ninguém tá ganhando dinheiro nessa indústria de Revolução Verde são modelos de negócios que não fazem relatório o certificado lá então quem tem que quem tem que pagar por esses por esses desequilíbrios dentro desses modelos de negócios nessa Revolução Verde é o governo quem acaba financiando essa perda é o governo então assim eu não tô falando que é o fim do mundo tem várias formas de você ganhar dinheiro dentro disso eu não acho que é o fim do mundo realmente eu acho que é normal que a gente tá passando a gente passou por um período que não haviam tensões do nível que a gente viu em outros períodos da história a gente tem passou por um período que uma coisa que tá acontecendo ainda hoje que o governo brasileiro sabe muito bem que gasto fiscal excesso de gasto fiscal causa inflação o brasileiro sabe disso o americano ainda não sabe disso a gente tá a taxa de desemprego mais baixa do mundo o problema de inflação pior dos últimos 50 anos e o gasto fiscal é o maior que a gente viu um dos maiores que a gente viu na história então é uma mistura uma combinação inflacionária então assim são coisas interessantes ainda que estão se desenvolvendo no mercado mas esse aumento da taxa de juros dos Estados Unidos não pode dar uma drenada da liquidez pra fora dos Estados Unidos o título do americano começar a ir pra fora sendo um possível comprador só pra botar um item a mais naquela outra tese que pode sumir comprador mas daí subindo a taxa de juros dos Estados Unidos podem começar a aparecer compradores ao redor do mundo não? É, eu acho que pode pode talvez o tesouro nacional americano pode performar melhor do que o tesouro nacional alemão tá mas e talvez tenha até um investimento a gente tinha esse investimento no passado que a gente achava que tudo bem as duas taxas de juros devem subir mas a taxa de juros da Alemanha deve subir mais rápido que a dos Estados Unidos eu acabo a gente usa um termo no mercado redear você defender parte da sua posição e fazendo o que a gente chama de spread trade mas assim não é uma não é algo que eu acho tão interessante eu acho que assim países desenvolvidos devem sofrer o mesmo problema então a gente vai ver isso acontecer no Japão na Alemanha na Itália na França provavelmente na Austrália no Japão acho que já mencionei entre outros então assim essas são tendências naturais uma coisa que deve gerar com esse aumento da taxa de juros deve ser principalmente o fortalecimento do dólar com relação a outras moedas não significa que o dólar vai fortalecer talvez com relação ao ouro acho que isso não vai acontecer mas com relação a outras moedas isso deve acontecer nos anos 90 a gente viu várias um excesso de volatilidade dentro de grandes países na economia países eu estou falando top 10 na economia global sofrerem fortíssimas desvalorizações cambiais a gente não vê isso há muito tempo a gente provavelmente vai ver isso nos próximos anos presta atenção que está acontecendo na China no Japão na Suíça entre outros isso aí não está nas notícias ainda mas está acontecendo mas está no Instagram do TAP está no portfólio também mas mas eu acho que isso deve acontecer eu acho que a volatilidade de câmbios deve aumentar e existem formas de se você olhar alguns câmbios fixos hoje com o dólar muito provavelmente são insustentáveis no momento então são oportunidades do mercado mas ao mesmo tempo você tem que pensar vai criar instabilidade dentro do mercado global e isso assim passa a ser precificado dentro do mercado de forma devagar não acontece eu diria assim está acontecendo no mercado hoje acionário que essa volatilidade que a gente está vendo queda possível recessão blá 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 isso está sendo precificado devido a esse tipo de risco que eu estou comentando a gente vê a volatilidade dentro de câmbios nos últimos dois três anos foi baixíssima estava muito barato você comprar um ativo para você ganhar caso isso aconteça ou seja o preço para você tomar esse risco era muito baixo e agora esse preço está começando a subir então esse tipo de rotação dentro do mercado é muito importante enfim então espero que eu tenha respondido sua pergunta sobre a taxa de juros mas é a forma que eu enxergo eu quero ir para dentro das soluções como investidor que tu vê mas antes antes de entrar nas soluções como é que tu vê o real se comportando versus o dólar nesse cenário a gente vai ver uma crise uma crise soberana no Brasil para quem não pegou a referência dos anos 90 a gente teve crise da Rússia a gente teve crise dos tigres asiáticos a gente teve a crise de 99 foi a .com eu acho que foi a .com 2000 mas enfim a gente teve crises primeiras em países emergentes e depois teve lá no centro do sistema que foi nos Estados Unidos tu acha que a gente vai ver esse tipo de crise então e o Brasil pode ser um desses países olha é aí que eu acho que eu vou muitas pessoas vão discordar comigo eu adoro essa quando a maioria das pessoas discordam com as minhas teses normalmente são uma das melhores teses mas enfim a gente tem mais de 10 15 teses no portfólio não preciso estar certo nisso mas eu tenho uma opinião contrária com relação ao Brasil eu acho que o Brasil na verdade deve se beneficiar com relação aos Estados Unidos com relação a países desenvolvidos por um grande motivo primeiro que geopoliticamente é um eu posso mudar essa opinião se eu ver mudanças nesse aspecto geopoliticamente é um país neutro até mesmo segunda guerra mundial o Brasil sempre foi um país que não se envolveu do mesmo nível que outros países se envolvem durante crises geopolíticas isso é o número um número dois como a cerveja enquanto os caras estão ali brigando exatamente e ainda abre a porta para todo mundo entrar quando acaba o problema agora o que é interessante do Brasil é essa correlação da economia com o mercado de commodities eu acho que assim a gente está vendo uma situação logística global em crise ou seja decisões que de uma certa forma a palavra correta seria protecionismo está certa essa palavra não sei se a gente está vendo um excesso de desculpa que o português como vocês já devem ter notado está muito abaixo do nível muito abaixo do nível dos seus convidados eu acho mas enfim tu veio para cá com 14 anos e não faz parte do vocabulário de uma criança de 14 anos a palavra protecionismo faz sentido realmente eu preciso evoluir o meu português enfim essa parte de ações protecionistas que a gente está vendo no mundo todo acho que estão no seu início então o Brasil deve ganhar uma relevância principalmente pelo fato de ter uma quantidade de commodities de uma forma até mesmo diversificada que deve ajudar alguns países nesse novo estágio que a gente está entrando que eu acho que deve ganhar uma importância que vai ser precificado no mercado brasileiro eu não tenho uma opinião forte com relação ao real mas eu tenho sim comprado ações brasileiras que eu acho que devem se beneficiar desse período macroeconômico é lógico que o Brasil não é uma ilha se a gente vê uma crise global não invente uma tese nova que nunca aconteceu na história vai todo mundo cair junto agora eu acho que o Brasil tem uma probabilidade a gente chama isso de spread trade spread trade seria apenas você olhar a diferença entre dois ativos eu acho que o ativo brasileiro vai performar melhor do que o ativo americano até mesmo numa queda eu acho que o ativo brasileiro vai cair menos do que o ativo aqui dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos pelo fato de ter esses aspectos também estruturais com respeito a recursos naturais e a relevância disso no mundo a gente entrar nesse regime inflacionário e note também que países emergentes que estão com esse tipo de de aspecto similar ao Brasil normalmente tendem a se beneficiar isso vai criar vai mudar um pouco o balanço de poderes do sistema global eu diria que a China pode sofrer com isso um importador de commodities muito provavelmente pense sempre como conta corrente a conta corrente da China conta corrente seria exportação e importação só para simplificar mais coisas dentro disso mas só para simplificar seria a maioria seria importação exportação a importação deve aumentar o preço se o preço de commodities sobe e também junto com isso você deve ver um problema junto com a parte de não ser a planta manufaturada do mundo com relação ao que é hoje devido aos problemas geopolíticos e a essas tendências de desglobalização então eu acho que o Brasil tem sim algumas oportunidades principalmente quando você encontra ações sendo negociadas a múltiplos que são muito baratos com relação também à história desses índices ou seja você encontra empresas hoje vendendo sendo negociadas a duas vezes o que eles ganham de lucro hoje anualmente algo que você não encontra aqui nos Estados Unidos a média de empresas hoje nos Estados Unidos se você olhar a parte cíclica ajustada de 10 anos de ganhos anuais nos Estados Unidos com relação ao valor que hoje essa empresa está vendendo no mercado ela está próxima de 30 vezes esse valor então no Brasil a gente vê um valor muito mais baixo então essa diferença de proporção entre valor de mercado com relação aos fundamentos de negócios brasileiros versus Estados Unidos essa diferença deve diminuir nos próximos anos não sei se é os dois caindo mas os Estados Unidos caindo mais ou se é no caso os dois subindo mas o Brasil subindo mais forte então são formas interessantes de você se proteger no mercado que podem dar certo até mesmo se o mercado no Brasil cair apenas se ele cair menos que os Estados Unidos você pode se beneficiar essa é uma parte do portfólio pequena que eu acho interessantíssima e eu continuo acumulando ativos no Brasil ainda mais com o problema que pode ocorrer aí na parte política também que eu acho que não vai ser tão relevante como foi em outros períodos interessante quantas pessoas provavelmente já saíram no podcast depois dessa parte aí não sei acho que não by Brazil olha acho que essa é a primeira vez em 100 episódios é assim by Brazil olha eu quero que tu falou uma coisa enfatiza só uma coisa não estou querendo dizer que eu estou comprando o Brasil eu estou comprando o Brasil e vendendo ativos dos Estados Unidos ou seja se acontecer uma queda global eu vou perder no meu ativo no Brasil nos meus investimentos no Brasil mas eu devo ganhar com a queda dos Estados Unidos e tu falaste no meio da tua da tua explicação do problema de logística global que está ocorrendo nesse momento para o Brasil isso não é novidade já há um problema de logística no Brasil há muito tempo não há uma piora proporcional o Brasil sempre viveu naquele problema de logística a soja produzida a não sei quantos quilômetros de cada porto é aquele nó que não é novidade para a gente mas uma coisa que tu já falou bastante lá no início do episódio falou agora sobre a desglobalização isso é um assunto que de fato não está na mídia isso não se lê em lugar nenhum mas se lê bastante nas tuas exposições que tu faz como é que tu comprova isso qual é o dado que tu fala porque tu falou que já começou já vem de algum período qual é o dado que tu traz dizendo que está ocorrendo isso olha é difícil você quantificar isso eu acho que uma das formas tem sido talvez a apreciação recente de algumas empresas na parte de defesa nacional aqui nos Estados Unidos tem algo que é interessante outros investidores começando a notar isso própria desvalorização cambial de alguns países também tem sido uma outra forma de você pensar principalmente na China eu acho que existe uma opinião sobre a economia chinesa principalmente aqui nos Estados Unidos que é muito contrária com o que eu penso ou seja as pessoas acham que a China vai dominar o mundo nos próximos anos eu não concordo com isso acho que está mais próximo de um colapso econômico do que para uma dominância econômica global eu acho que é um país que passou por um processo de endividamento altíssimo maior que qualquer a maioria das bolhas que a gente viu de crédito no mundo como eu disse antes vai sofrer por essas mudanças de desglobalização pense em empresas como a Apple por exemplo a Apple se beneficiou da globalização ela se beneficiou do custo baixo de produção custo baixo de remuneração de empregados no custo baixo de você importar produtos aqui nos Estados Unidos e isso deve mudar será que a Apple vai continuar construindo os seus produtos na China ou deve trazer aqui para os Estados Unidos ou outros países desenvolvidos e isso vai ser um processo vai demorar para isso acontecer vai mudar as margens da empresa várias empresas vão passar pela mesma situação então a gente deve pensar nisso agora outras formas seriam o que está acontecendo com a Rússia até mesmo o que está acontecendo com o Tesouro Nacional americano esse nível de emissões já estava acontecendo há seis meses atrás então seja antes desse problema que a gente está vendo com a Rússia só que muito provavelmente isso está começando a causar com que alguns países comecem a vender o Tesouro Nacional americano então isso está sendo aumentando a pressão na taxa de juros a subir de longo prazo é outra forma de você quantificar o problema de desglobalização eu diria que até mesmo o custo de materiais a gente está vendo essa tendência de protecionismo dentro de lideranças políticas globais que deve continuar piorando ou seja países dizendo não vou mais exportar certa comode não vou mais exportar certo produto e isso vai piorar a forma logística do que o mundo acaba funcionando então cada vez mais vai trazer essa relevância de você voltar a trazer sua infraestrutura nunca foi pensado que a parte manufaturada de um país era uma parte de defesa nacional ela sempre foi porque a gente passou por um período de globalização muito longo onde países desenvolvidos se beneficiaram dessa de não precisar não necessitar esse tipo de investimento na economia mas isso vai mudar na minha opinião isso vai isso está num processo de mudança e como eu disse antes vai vai criar uma nova demanda para commodities preste atenção no mercado de commodities que vem subindo muito início desse movimento acho que começou por causa dos problemas de falta de oferta claro esse choque de oferta que a gente viu depois a gente começou a ver o problema geopolítico causar o preço do petróleo subir então uma coisa vai alimentando a outra e aí depois a gente vê um aumento de construção não residencial nos Estados Unidos que daí deve gerar uma outra demanda para commodities que são utilizadas nesse processo então você começa a extrapolar essa tese ela tem pernas longas ainda então enfim espero ter mas o comércio internacional sobre o PIB mundial ainda não caiu o comércio ainda não foi afetado o volume de exportações com relação ao PIB global ainda continua alto então a gente não viu ainda esse tipo de número cair de forma acelerada mas eu acho que isso está eu devo dizer não o volume de exportação mas é a quantidade de exportação isso por que eu estou notando essa diferença porque o volume aumentou recentemente porque vários países estão querendo importar o máximo possível nos últimos meses não culpo ninguém é lógico que eles querem fazer isso mas o que vai acontecer e também se você olhar preste atenção na diferença entre exportação em dólares em dólares e volume de produtos porque o preço de produtos está subindo por causa da inflação e isso vai causar um problema no dado na forma que você analisa o dado agora se eu fosse olhar o mundo daqui 5 ou 10 anos que eu acho que é a forma que o investidor acaba tendo que tentar criar essa forma de enxergar o mundo o novo o jornal daqui 5 ou 10 anos o que ele vai estar representando muito provavelmente vai ser esse número que você está se referindo em termos de volume deve diminuir bastante então o mix deve mudar bastante o mix vai mudar não sei o que vai acontecer olha endividamento historicamente ou está ligado ou gera guerras então excesso de endividamento ou ele está ligado a uma guerra ou seja a gente viu a guerra e aí o país teve que se endividar para financiar esse problema ou número 2 a gente viu um excesso de endividamento que gerou falta de crescimento econômico doméstico em um certo país que acaba criando problemas sociais naquela economia pela falta de crescimento e acaba criando populismo na parte de liderança política e daí acaba gerando nacionalismo e daí acaba gerando uma guerra então isso para mim não é tese é a verdade nua e crua é a descrição eu acredito mas tiveram guerras vou para outra pergunta mas tiveram guerras nos Estados Unidos teve a war on poverty guerra contra a pobreza depois dois anos atrás teve a guerra contra o covid é tipo a ideia de ter gastos sociais desenfreados por parte da máquina pública sendo que não cabe no orçamento da indivívida e isso vai gerando guerras drogas tudo isso ao longo de décadas vai gastando dinheiro da população no governo e não entrega as coisas fica todo mundo endividado aumenta aumenta isso gera descontentamento interno e isso gera populismo e esse é o ciclo da economia acho que tu fez um resumo perfeito assim do que que acontece então lula lá esse tipo de coisa bolsonaro populista é é por isso que a gente a gente fala tantas vezes aqui de episódios políticos o pessoal ficam eles reclamam muito do presidente atual do antigo e tal mas esses caras eles obviamente tem culpa mas eles são sintoma também eles são parte de um ciclo círculo vicioso que se retroalimenta constantemente em cima desse estado de bem-estar social que não para de gastar dinheiro na população essa é obviamente a minha opinião só bom Tavi tu falou todos os problemas todos não mas tu falou muitos problemas que a gente tem na economia agora qual é a tua solução onde é que tu está colocando o teu dinheiro para fugir disso tudo e ainda conseguir puxar uma valorização olha eu acho que tem várias formas eu nunca vi uma quantidade de bom eu quero dizer que na Cresker a gente investe de uma forma a gente cria temas macroeconômicos né a gente ficou meio não diria famoso mas dentro da indústria algumas pessoas conhecem a gente por ter esse processo temático macroeconômico a gente cria vários temas e a gente tenta expressar esses temas de formas diferentes então vou notar alguns que são importantes número um eu acho que aquele a situação dos bancos centrais realmente tentarem melhorar o balanço dos seus os seus balanços e suas reservas internacionais eu acho que o ouro vai se tornar cada vez mais um ativo que deve ganhar relevância nesse mundo número dois aqui nos Estados Unidos é muito normal a gente ver portfólios que tem o que eles chamam de 60% e 40% né com ações e renda fixa e isso foi um portfólio popular que deu muito certo nos últimos anos isso deve mudar ou seja a gente deve olhar começar a ver ativos tangíveis commodities entrarem dentro desse mix então commodities devem ganhar uma relevância a compra de algumas companhias a commodity direta vou chegar lá mas eu acho que os dois seriam interessantes exatamente os dois seriam interessantes terceiro eu acho que eu acho que em algum momento a gente vai ver essa situação de ter que suprimir a taxa de juros de longo prazo porque isso é sustentável isso vai causar mais uma vez essa nova onda de ativos que servem como proteção inflacionária se você vê uma queda em ativos de inflação você deve na minha opinião você deve tomar vantagem disso a gente vem fazendo isso outra ideia seria o que está acontecendo na parte de recursos naturais com relação ao falta de investimento dentro dessas indústrias então se você olha o ciclo de commodities é muito óbvio durante a história que uma das coisas que é claro que acontece nesse mercado é o ciclo de gastos quando você vê um ciclo de gastos em excesso tome cuidado quando você vê o ciclo de gastos numa baixa é o momento de você alocar a gente está numa baixa é a primeira vez que a gente está vendo empresas de petróleo petroleiras por exemplo com o preço do petróleo é 100 dólares o barril praticamente um pouco mais um pouco menos e a gente está vendo o número de gastos em níveis historicamente baixos principalmente quando ajustado pelo PIB gastos com investimento investindo um pouco eles estão distribuindo tudo é exatamente a maioria deles estão para atrair investidor estão pagando mais dividendos e comprando sua própria ação então a níveis quase próximos que a gente vê o que eles gastam nas suas próprias operações ou seja eles estão devolvendo mais dinheiro mais capital para o investidor do que investir no sua própria empresa seria a forma mais simples de explicar e isso aí é uma forma extrema de conservadorismo outro tema interessante exploração que eu acho que é um dos temas mais interessantes a gente vai ver um novo período de exploração de commodities porque a gente viu por causa desse nível de conservadorismo a gente viu uma falta de gastos até mesmo dentro da parte de exploração e empresas tem que pensar ela investe em projetos que geram capital e outros projetos que não geram capital se ela já está gastando menos em projetos que geram capital imagina o que ele vem gastando em projetos que não gera capital que seria exploração ou seja tem sido baixíssimo então a gente está vendo um nível de descobertas de recursos naturais que é o mais baixo da história então isso deve mudar até mesmo eu acho que a gente tem um número significativo de empresas dentro de metais preciosos metais de base dentro dessa parte de exploração porque ao mesmo tempo que está acontecendo é que os produtores estão produzindo as suas reservas estão diminuindo a sua reserva passando por um período que as reservas não estão sendo reacumuladas então eles estão sofrendo daqui a pouco eles vão começar a sofrer uma pressão dos investidores à procura de novos projetos de exploração então eu já estou nessa curva um pouco mais à frente que eu acho que vai acontecer que seria um processo de aquisição de empresas de exploração dentro de mercado de preciosos e de base e outros mercados de commodities desglobalização eu acho que a gente vai ver empresas de construção nos Estados Unidos se beneficiar do que está acontecendo empresas dentro da parte de engenharia na parte de cimento entre outros até mesmo algumas empresas de aço várias empresas devem se beneficiar nos próximos anos com relação a isso outra situação na parte de defesa essa empresa que se relaciona a parte de gastos militares muitas dessas devem se beneficiar não apenas pelo fato dos Estados Unidos gastar mais nesse lado mas também outros países que não tem essa indústria os Estados Unidos é o único que tem essa indústria bem definida aqui e já bem estruturada e deve se beneficiar de forma eu acho que vai ser um absurdo que eles vão receber de receita com relação ao que eles ganham hoje vamos ver outras eu estou tentando lembrar outras taxa de juros de longo prazo devem continuar subindo taxa de juros deve muito provavelmente parte global a gente vai ver a taxa de juros continuar subindo por causa da emissão de tesouros nacionais de países desenvolvidos isso vai causar um problema de custo de capital então o custo de capital deve subir tem forma de você investir nisso então você pode investir contra o tesouro alemão contra o tesouro da França da Itália talvez seja para investidores mais sofisticados mas sem dúvida não tem tem formas de você expressar essa ideia no mercado e eu acho que isso vai causar um problema de margem então a gente deve ser o outro tema seria uma rotação rotação fora de empresas de tecnologia e dentro de empresas de recursos naturais em empresas que são historicamente baratas hoje outra situação que a gente não vê há muito tempo a parte de crescimento então a gente vê um approach focado em crescimento que deve voltar agora a um approach de pessoas que acabam priorizando a lucratividade de empresas então a gente vai ter que procurar indústrias que já ganham um lucro suficiente que deve ser duradouro que muito provavelmente vão se beneficiar com relação às empresas que devem sofrer esse aperto de margem quais são as empresas que devem sofrer aperto de margem tem várias cassinos devem sofrer bastante são empresas que estão muito endividadas que é um normal elas tendem a ser mais alavancados a gente deve ver algum problema com algumas empresas por exemplo na parte de hotelaria alguns problemas na parte principalmente de tecnologia as grandes empresas Apple Google devem sofrer com isso também como eu expliquei na parte de remuneração de ações entre outros que devem apertar também as suas margens então seria uma outra forma e eu acho que o Brasil como eu comentei antes eu acho que tem oportunidades no Brasil e a última que eu diria é essa provável aumento de volatilidade cambial no mundo então a gente tem uma posição que a gente aposta na desvalorização da moeda chinesa com relação ao dólar e também da moeda de Hong Kong esse é outro tema se você quiser entrar a gente pode entrar mas que é relacionado a essas mudanças de balanço global na economia lembrando pessoal que isso aqui não é indicação de investimento aquele recado padrão faça sua própria pesquisa não confie verifique que é a máxima do bitcoin então utilize para os seus investimentos também nós temos os nossos patrões aqui que eles mandam perguntas para os nossos convidados quem está nos ouvindo quer ser nosso patrão é só entrar no apoia-se apoia.se barra tabla invisível seja nosso patrão e fique sabendo antecipadamente quais serão os nossos episódios quem serão os nossos convidados e podem fazer pergunta para eles o Ramon mandou uma pergunta dizendo se você concorda que quando o preço dos metais sobem há estímulo para aumento da produção que então tende a diminuir o preço até o equilíbrio ainda assim você acha que possível que o valor total de mercado dos metais suba mais do que os outros ativos frente a imóveis ações dívidas públicas e privadas olha existem várias coisas que você deve notar nesse comentário algumas seriam primeiro que não há um excesso de reserva a gente tem uma falta de reservas com relação ao que as empresas vêm produzindo ou seja já já isso vai se tornar um problema a gente vai começar a comentar opa empresa X que é uma das maiores produtoras de cobre ou ouro ou prata estão precisando de projetos novos para para os próximos 5, 10 anos para continuar produzindo ao mesmo patamar que tem produzido nos últimos anos então esse vai ser um grande problema outra parte que você não arruma a curto prazo o problema de profissionais para você gerar novos projetos essa situação de falta de geólogos é uma situação que olha realmente é um problema grave se a gente olha o número de pessoas entrando em faculdades aqui nos Estados Unidos nesse ramo e tem a gente está vendo uma queda secular de interesse dentro desse ramo ou seja acho que isso vai continuar sendo é um problema que demora 5 a 10 anos para se resolver outro problema que eu acho que é muito importante a parte agrícola você consegue arrumar a parte de oferta esse problema de oferta você consegue arrumar em 2 3 anos você planta mais você arruma o problema agora a parte de metais em geral não só de base mas também preciosos esses demoram 5 a 10 anos para você conseguir eu diria que mais 7 a 10 anos para você conseguir um projeto começar a produzir realmente aquele metal então são processos longos você falar subiu o preço 20% a empresa vai aumentar não é assim que funciona isso aí é por isso que a tendência de gastos demora são ciclos longos demoram para se reverter e se desenvolver então a gente está no início disso então vão demorar anos para você quem está começando hoje encontrou ouro prata cobre hoje aqui vamos supor no Arizona aqui nos Estados Unidos primeiro para você conseguir uma aprovação para você entrar em processo de desenvolvimento daquela daquela mina vai demorar uns 3 5 anos vamos supor mas agora o governo está tentando ajudar essas empresas vamos supor que eles começam a retirar esse tipo de aprovação ainda demora uns 5 anos só para você construir infraestrutura e se a gente tiver falta de materiais para conseguir essa construção e se a gente tiver falta de profissionais para fazer isso então isso é um processo que vai demorar mais do que muitas pessoas estão esperando e só para simplificar todos esses temas que eu falei porque são vários temas várias formas de expressar fica confuso lógico fica confuso até para mim mas eu tento eu tento simplificar de uma forma muito simples que seria compra de commodities e venda de ativos financeiros que são caros hoje essa proporção deve aumentar qual seria a compra de commodities pode ser produção de um produtor de cobre um produtor de petróleo um produtor de gás natural um produtor de uma exploração uma empresa que está em exploração de metais preciosos commodities agrícolas físicas ouro físico várias formas de você encontrar como expressar essa parte de compra de commodities e a venda bom a venda tem várias tecnologia as hotelarias essas empresas de cassinos que eu estava comentando até mesmo empresas que devem ter problema com o custo de capital subindo empresas que sofrem a própria Apple as grandes empresas daqui dos Estados Unidos lembre-se quando eu falei que cada dólar que entra no mercado global 10% desse dólar está entrando no mercado de recursos naturais pense para o outro lado se o mercado vai tirar dinheiro disso daí quanto que está entrando no mercado de tecnologia hoje quanto que vai sair do mercado de tecnologia para cada dólar que sai do mercado acionário global pense nisso então enfim estou tentando só simplificar essa tese perfeito olha vou ver com muita calma depois desse episódio de novo eu queria que minha última pergunta e o bitcoin como chamou o Renan Calheiros tem algum posicionamento tem alguma opinião a respeito eu pergunto mais porque a gente fala muito seguido eu gosto muito de bitcoin o Júlio também queria saber a tua opinião sobre como é que vai se comportar esse ativo no futuro tenho sim acho que assim como investidor você está sempre procurando onde tem as maiores ineficiências no mercado que não estão com o preço de acordo com o que você acha que vai acontecer no futuro o mercado de criptomoedas em geral ele é uma extensão do mercado de tecnologia dos Estados Unidos então claro que não há uma escassez de profissionais dentro dessa indústria com relação a outras partes então esse excesso de pessoas dentro do mercado acaba criando uma parte intelectual até mesmo de investidores que acaba diminuindo as ineficiências no mercado tem pessoas que são muito mais eu diria com muito mais experiência e competência dentro dessa indústria do que eu para comentar sobre isso então a minha probabilidade de ganhar dinheiro dentro desse mercado é muito baixa eu teria que me aprofundar nos próximos dois, três, quatro cinco anos para começar a ter uma opinião mais forte mais bem formada para conseguir alocar capital dentro da indústria então a falta de ineficiências dentro desse mercado que acho que algumas pessoas devem discordar com isso porque é uma indústria nova talvez mas eu acho que não eu acho que tem o excesso de pessoas dentro desse setor de tecnologia em geral acaba diminuindo o número de ineficiências então a probabilidade de você achar oportunidades assimétricas dentro desse mercado é muito menor voltando a sua pergunta Bitcoin é uma alternativa ao sistema monetário então se a gente está à procura de ativos que não são tesouro nacional americano ou tesouro nacional de qualquer outro país para melhorar a credibilidade do balanço de um banco central ou reservas internacionais de um país o que você está à procura são ativos que devem então se tornar essa alternativa para esse tipo de mudança e eu acho que o Bitcoin pode sim ter um papel dentro desse processo eu acho que o ouro historicamente tem países como Rússia China Suíça França o próprio sistema euro Canadá muito provavelmente vão comprar ouro ao invés de Bitcoin agora podem comprar uma alocação pequena dentro desse mercado pode isso pode acontecer não é a minha aposta mas assim eu não sou não tenho investimentos contra criptomoedas acho que isso pode continuar se desenvolvendo deve continuar está aqui para ficar até pelo fato de que esses números de pessoas jovens inteligentes que estão entrando no mercado muito provavelmente estão entrando dentro do mercado de criptomoedas e olha o mercado de trabalho sempre segue onde tem dinheiro se você começar a ver um produtor de cobre pagar mais do que a Apple muito provavelmente você vai ver mais geólogos então isso vai acontecer no futuro e vai gerar essas mudanças de mercado de trabalho também então pelo uma perspectiva de ineficiências no mercado eu não estou tão interessado no mercado de criptomoedas mas eu eu suporto eu acho que é interessante estar acontecendo nesse mercado principalmente de Bitcoin especificamente não cripto pois eu acho que tem sim uma alternativa importante dentro do sistema monetário muito bem Tavi muito obrigado adorei o papo eu gostaria que tu falasse um pouquinho da Crescat o trabalho de vocês onde é que eles podem seguir fala um pouquinho para a nossa audiência te encontrar e considerações finais e dica de livro pode ser em inglês lá vou botar no show notes olha eu acho que bom primeiro obrigado pelo convite a Crescat é um fundo global macro nosso site é www.crescat.net você pode encontrar também minhas pesquisas no Twitter onde eu compartilho a maioria delas junto também com o Instagram Tavi Costa macro ou Tavi Costa apenas seria no Twitter eu acho que vocês deveriam ler algumas das cartas se você tem interesse a gente coloca são cartas profundas todas em inglês infelizmente para aqueles que não falam inglês me desculpe mas quem sabe um dia escreva em português mas são cartas profundas elas têm bastante detalhe sobre a economia global sobre os nossos temas algumas cartas têm mais de 20 páginas a gente escreve uma a cada dois meses eu aconselho as pessoas a pelo menos considerarem ler algumas delas e livro bom eu pensei eu estava pensando porque realmente os livros que eu leio principalmente ultimamente tem sido mais em inglês que formam a minha opinião bom um livro básico que seria acho que importante seria um que chama The Fourth Turning legal ninguém recomendou ainda aqui não? ainda não eu acho que é um livro que dá uma uma perspectiva também interessante com respeito às mudanças de ideologias durante diferentes períodos a forma que gerações pensam com relação à experiência que elas tiveram com relação às lembranças que elas têm e isso acaba criando diferentes formas de formação de opiniões e até mesmo formações de mudanças políticas e eu acho que é muito relevante para o que está acontecendo atualmente existe um para quem está querendo entrar mais no mercado financeiro esse também em inglês chama Market Wizards Market Wizards é um livro que faz entrevistas com vários investidores na parte técnica macroeconômica fundamentalista você está à procura de entender um pouco mais sobre a arte de investir eu acho que é um livro muito relevante em vários volumes leiam com calma tentem entender qual que é a tese de cada investidor por que que eles formam essas opiniões é uma forma bem interessante de você começar a entrar no mercado e bom acho que esses dois são os mais os mais os mais relevantes aí para a situação atual mas o 4th turning sem dúvida é o mais importante para o momento que a gente está vivendo foi de bola muitíssimo obrigado adorei o papo e até a próxima muito obrigado gente foi um prazer muito obrigado valeu mesmo cara quem está deixando de nos ouvir agora terminando o episódio vamos lá no episódio 165 onde nós entrevistamos o Heraldo que tem uma continuação dessa nossa conversa nos sigam também nas redes sociais e tudo mais e também no nosso no nosso discord onde a gente segue conversando durante a semana a gente não está somente no no podcast durante aos aos sábados estamos também no nosso discord onde a gente discute e conversa com os nossos apoiadores é só entrar no nosso apoia-se valeu Tavi valeu Fux obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto